Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Michael E hoje galera a gente tá aqui pra mais um vídeo de Egg Wars no canal Mas na verdade eu acho que eu nunca trouxe cara um Egg War sozinho Mas é a primeira vez, porém a gente, cara, tudo que é bom, tudo que é a primeira vez a gente destroça Porque a gente é o que? Mito né? É mito E eu tô aqui no Egg Wars no Cubicraft, eu acho que é assim que se pronuncia certinho Eu não sou muito inglês né, mas eu tento Então se você quiser jogar aí, o IP tá na descrição, demorou? Eu vou tentar achar, sei lá, uma sala aqui que só tenha de um, cara Um contra um ou dois contra dois, algo pequeno assim Porque tipo, eu não gosto de aquela muvukeira assim, não é muito bom Porque normalmente é sempre ruim, tipo, uma muvukeira assim E eu sou doidão, eu vou pra cima, então acaba me ferrando Mas eu vou entrar aqui na sala e eu já volto Bom pessoal, começou aqui então e vamos lá, moleque Eu tô aqui com um timinho no time verde, cara Eu não sei quem é esses caras aqui, eu nem sei quantas pessoas São quatro por time, porém danada Vamos ver que o meu time tá procedendo aqui Ele tá pegando ferro, vou pegar um ferrinho também pra ajudar aqui Eu vou deixar, mina, pode deixar Ó, vontade, vai fazer as coisas lá, vai Isso aí, vai pegar as coisas que eu vou pegar ferro aqui Que eu preciso de coisa pra gente ir pro meio, cara Eu só quero... Liv, please, cara Quem tá pedindo pra gente dar livre, please aqui? Não é meu time não, né? Não, para, mano Não, relaxa, velho, relaxa Ah, ele tá pedindo pra que ele dar livre, ó A Tom, a Tom, se liga Nossa, o cara pensa só nele, ó Olha lá, tá pensando só nele Enquanto o cara lá tá já indo pro meio, o cara tá pensando nele aqui só Eu vou comprar bloco e já vou pro meio, né, moleque Porque tem que ajudar esse time aqui, porque vai ser complicado Tá muito favorável esse time aqui, não Beleza, eu peguei aqui uns bagulhos Deixa eu pegar um pouquinho aqui Vamos voltar já, meter a pontona pro meio, né Porque é onde a gente precisa ir Oi, já fizeram já, moleque? Então vai, 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 mina Se acabar seu bloco eu tenho aqui, hein Só vai, só vai Só vai, só vai, só vai Rápido, rápido Chega primeiro Vai, ô, idiota Vai Deixa que eu faço, deixa que eu faço aqui, ó Deixa que eu faço o bagulho aqui, ó Ligamos, já, 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 vai Já vem, já vem, clã Vamos lá, eu vou seguir esse cara aqui Esse cara aqui tá procedendo, hein Ele tá forte aqui, ó Pelo jeito, deixa eu pegar uns coisas aqui, ó Fica aqui, ó Opa, tem um cara aqui Ah, peguei um dima, tá bom Ah, ele quer lutar Beleza, já jogamos mano lá embaixo, né Já foi um pra fita pra nossa conta Tem um aqui, ó Um trouxa aqui, ó Beleza, vai na mão mesmo Vai na mão mesmo Nós lutamos na mão aqui, ó Ah, ele pegou meu dima Ah, não Agora vamos vingar Ah, não Cadê meu time? Combamos, combamos moleque Combamos moleque Nossa, você vai morrer Você vai morrer, vacilão Você vai morrer Aí, ó Correu já, já regou já pra nós, né Beleza, foi combado aqui na lata, ó Combado Beleza Ah, tá correndo Nossa, quanto ferro Preciso pegar as coisas Ah, nossa timinha aqui tá pegando A mina do nosso time tá pegando Tá, vamos pegar as coisas aqui, né Porque a gente precisa de minério Essas coisas assim Essa aqui é do nosso time Boa, menina Essa mina eu gostei dela, ó Ela é ligeira, ó Ela tá dominando o bagulhinho aqui Enquanto isso nós pegamos Isso aqui vai zarpar Vamos zarpar Qual é a minha ilha? Ai, a verde Cadê? É aqui, ó Corre, corre Espero que não tenha ninguém atrás de mim Vamos voltar Boa Tem dois dima Tem dois dima Ai Ai, destruiu meu ovo Ué Nossa, cara Vai, mano Mata Nossa Eu tô molento Meu Deus Mata esse mano Mata esse mano Mata ele Pelo amor de Deus Ele destruiu meu ovo Mata esse de branco Filha da mãe Ó, eu vou ensinar pra vocês Matamos Matou ele Tá, eu tenho que ensinar, pessoal Então a tática agora Tá ligado que na antiguidade, né Bem nas antigas Existia dinossauros Certos dinossauros, cara Tipo, eles Sei lá Roubavam ovos Roubavam ovos Comiam os ovos assim Dos outros dinossauros E eles eram muito rápido, tá ligado? Eles chegavam assim Na maciota E a pimba Catavam o ovo Demorou? Eu vou tentar fazer essa estratégia aí Do ovo, então Quem sabe a gente consegue Deixa eu pegar uma armadura aqui pra gente Beleza Vou pegar essa daqui mesmo Ó, pega uma dessa Aqui, uma dessa Beleza Agora a espadinha, né Qual a espada que dá pra pegar aqui? Mano Os caras estão na picareta Moleque Eu vou comprar essa picareta aqui também Porque eu vou pra ele de alguém Destroçar o ovo É o proceder aqui Tá, deixa eu pegar isso aqui Agora eu vou comprar maçãzinha Só pra gente ter uma vidinha, né Cadê? Dois ourinhos Aê, moleque Ó, tamo com maçã Temos bloco E ainda temos a picareta Vamos pro duelo Vamos lá Vamos caçar o... Oita Oita Tá, vamos atrás Vamos vingar, né Quem destruiu nosso ovo? Foi que cor, cara Tá, eu não sei, mano Mas esse do verde aqui Tá aqui no meio Ó, foi lá Foi daquela lá Branca, ó Cinza, na verdade, né Ó os caras aqui já Ó os caras aqui já, moleque Quem que tá aqui no meio? Quem que tá aqui no meio? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui, ó, tem um cara aqui, ó Toma, toma Toma, toma 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 Mano, é mó ruim Esse negócio de carregar, ó Nossa, esse cara aqui, ó Esse cara aqui que tem que morrer, ó Beleza Você vai morrer, meu chapa Você vai morrer Nossa, os caras correram de mim Meu Deus do céu Mas não importa Eu quero pegar diamante aqui, ó Pra gente Meu time tá precisando de diamante Sete diamante Vou dominando aqui já Vou pegar um pouco de ouro Vou pegar um pouco de tudo aqui E vazar dessa biqueira aqui logo Pra gente ficar suave, né, moleque Pelo jeito, nosso time tá indo bem, mano Vamos ver Tem quatro negros ainda Nosso time, não Na verdade, tem dois, né Três, três, três Tem três nosso time Pra estar aqui indo bem Eu vou pegar o máximo Que eu vou conseguir de dima Depois a gente zarpa Agora eu vou pegar de tudo aqui, ó Vou pegar de dima Ouro Ferro Vou pegar tudo aqui Porque não é Mas vai bom nada Eu vou até comer uma maçã Porque pode chegar algum negro aqui, né Já tenho, pelo jeito Alguém aqui em cima de mim Só que não sei quem que é Mas a gente fica ligeiro aqui E pega tudo Tudo que puder A gente vai lotar o nosso time, moleque Pega aqui o ouro Beleza, nosso time tem dois, cara Nossa, olha o cara aqui, ó Deixa eu voltar pra minha ilha rápido Cadê minha ilha? É essa daqui Vou voltar correndo pra minha ilha Pra comprar umas coisinhas Eu tenho que ver se no meu de dima Também tá funcionando Mas acho que nem vou colocar O negócio de dima Só tem dois no meu time Esse cara já morreu quase tudo, né Ó, o cara tá vindo pra cá Não, não tá vindo não Beleza, tem um cara aqui, ó Esse é do verde Eu não sei o que ele tá fazendo aí Já tá sem nada Eu vou comprar coisa de dima aqui pra mim Na verdade não Eu vou comprar coisa de Isso aqui, ó Armadura Armadura de ferro, moleque Beleza, vamos lá Aí, ó Tamo full ferro, pelo menos Boa, moleque Tamo bem na situação aqui Agora a gente precisa comprar Alguma espada Espada eu não sei se é bom Mas eu vou comprar espada Porque eu não sei lutar com Não sei bater com coisa Nossa, é caro Machado é caro Nossa, espada também Beleza, vou comprar uma espadinha de iron Custa quanto? 16 Dá pra comprar Vou comprar uma espada de iron Deixa essa picareta aqui E aí, meu chapa Devolve aqui meus ouro Opa, ouro horta Dá pra comprar ainda umas maçãzinhas douradas A gente vai fazer um regaço, eu acho, no meio Tomara que não consiga, né? Deixa eu comprar aqui Comida Porque comida é bom Beleza Tamo comprando comida pra caramba aqui Deu pra comprar quase um Nossa, eu vou comprar muitos packs de comida aqui Porque comida é bom Aí eu divido com meus parceiros também aqui Porque a situação tá preta pra eles aqui também Beleza, moleque Ô, parceiro Não vai jogar não? Desistiu? Ó, tô Pega esse aí pra você, ó Comida aí, ó Vou pegar, parça Vamo pro duelo, duelo Vem, vem, vem Treta Vamo pra treta Vamo matar Agora eu vou mostrar o segredinho dos Como que se faz aqui, ó A gente O foco nosso é naquela cinza lá, moleque Não é que é ela Não é que é ela Ah, ô, caraca Filha da mãe Aqui, ó Lock Lock Vem pro duelo aqui, ó Treta Bate aqui até você cair, ó Caiu, moleque Boa, matamos Já foi um Vamo ver se tá o Dima Tá zicando o Dima aqui, ó Pegamos o Dima aqui Vamo pegar um ouro Aí a gente já vai lá pra outra ilha Vai voltar pra aquela ilha lá Pra matar os filhas da mãe Na verdade um escudinho aqui era bom Mas escudo é caro, né É complicado a gente pegar um escudo Nem sei porque eu tô pegando ferro É à toa Eu não vou pegar mais ferro, não Vou pegar só focar no Dima aqui Beleza A gente tem dezesseis já, hein, moleque Já fica bem na situação aqui Meu time tem quanto? Ai, meu time tem três ainda Eu achei que tinha dois Eita, meu time é zica Meu time tá zica por enquanto Calma, e morreu alguém? Não, 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 não Calma, o orange morreu Tá, a gente tem que pegar uns Ah, eu vou tacar, velho Eu vou tacar esses cinza aqui Sem uma casa eu tô com a raiva deles Ah, eles já fizeram a ponte Tá, o laranja ainda não tem Quem tem é o amarelo também Tá, mas por enquanto eu dominei aqui Tem um amarelo ali, ó Tem um cara do amarelo aqui Ele acha que eu já não fitei ele Mas eu já fitei aqui, ó Já fitei esse trouxa aqui, ó Já morreu? Boa, moleque, já foi Agora a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui, assim, ó A gente vai tacar o amarelo aqui na maciota, ó Ó como eu vou, ó como eu vou Beleza, beleza Aqui é o amarelo, né? Hum, tá, os caras tá tudo aqui, ó Aqui, ó, como nós vai Ó como nós vai aqui, ó Ó como eu vou, como eu vou Já foi, moleque Já foi o amarelo aqui, ó Agora é o negócio Agora a gente regaça esses caras aqui, velho Beleza? Eu não sei lutar direito nesse modo Matamos um, boa Já destruímos, já Nossa, moleque Pique assassino aqui, tá bom Ó o cara aqui, ó Beleza, esse cara aqui já vai morrer também Matamos outro Agora esse aqui, ó É a vez dele, ó Toma Toma Delimitamos o time todos, cara, velho Toma Agora é só combate pra derrubar aqui, ó Para de correr Beleza Espera carregar Toma Espera carregar Toma Ai, toma Toma o hit Filha da mãe Toma Toma, 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 toma Ah, velho O cara tá correndo de mim, mano Como? Como que ele consegue correr assim? Beleza, matamos Nossa, destruí um time todo amarelo Caraca, boa Muito boa Beleza Falei pra você que a estratégia aqui do... Não Eu domino Pode falar Marcos, você domina Fala pra mim Fala Eu domino, eu domino Pode falar Vou pegar o machado aqui pra gente lutar com o machado Porque, sei lá Parece que é melhor, né, mano Não sei Porque a espada, tipo, você vai dando os hits Mas demora, assim, pra chegar o hit, sacou? Mas isso aqui parece que tá bom Tem um cara aqui, ó Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara aqui? É duela isso aqui, ó Beleza Esses caras aqui querem lutar com nós, ó Já chorou pro machado aqui, já, ó Beleza Toma Toma Ai, ai, calma, 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 calma Eles não sabem duelar por enquanto aqui, ó Eles não estão duelando certo, ó Olha como eu vou Ai, ai, eu não posso morrer também Verdade Meu Deus do céu Vou correr pro meio Volta Vamos voltar Beleza A gente vai armar uma estratégia aqui A gente vai pular aqui Quebrar tudo isso aqui, ó Nossa senhora Vamos voltar pra nossa ilha Ai, ai Ai, time Cadê meu time? Cadê meu time? Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Ah, ah Ai Não, 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 não Não, 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 não Preciso subir Preciso subir bloco Beleza Subimos Não tá, tem ninguém seguindo nós Não, não, não Tá de boa Vamos pra vida Caraca, velho Foi sufoco agora, hein Quase nós morremos, mas ainda não morremos Nosso time ainda tem 3, né, tá bem na fita aqui pro meu time Meu time tá jogando bem Agora a gente pode descer aqui já Voltar pra cá, ó Aqui tem mais ouro, ô time, mano O que você tá fazendo? Ah, meu time tá full também, tá bom Calma aí, vamos pegar mais coisa aqui Eu preciso de que a picareta é melhor, né Picareta é o fluxo, deixa eu pegar mais maçã Maçã é bom, beleza Tem muita maçã dourada Agora a gente não vai faltar maçã Beleza, vamos pro duelo de novo, né, cadê meu time? Time, vamos, bora moleque, ó Esse moleque aqui é bom, ó Esse Futuri Fighter 98 O moleque representa, ele já vai pra treta, ó Ele gosta do duelo, vamos com ele, vamos com ele Vamos seguir ele aqui que não vai junto, nós temos que andar junto, né E aí, parça Com a maçã aqui, ó Dominando, dominando aqui, moleque Já era, tá dominado E aí, parça Vai, ô, Futuri, vamos pro duelo, mano O que você tá marcando aí? Vem pra treta Azul, já matou todos, né Tem lá a roxa A roxa não, a cinza e a amarela Amarela eu já eliminei tudo Porque eu sou um zika Aí tem essa daqui, vamos pegar Tá, cara Qual mais tem? Tem aquele cara lá Mano, essa ilha aqui é o... É, mas vai nela É nela que nós vamos Eu só vou pegar aqui Dima Pra gente comprar uma picareta Aí eu comprar uma picaretinha melhor A gente fica de boa, suave E já pode matar os caras Onde que compra aqui? Deixa eu pegar mais uns coisas aqui Que eu não lembro quanto que custa 15 deve dar, né? Eu vou pra aquela ilha E eu vou... Vou dominar essa ilha aqui Deixa eu ir lá A gente vai dominar essa ilha E já vai direto pra ilha cinza Tem um cara do laranja aqui, ó Ai, meu Deus do céu Laranja tá vindo Meu Deus Quebra aqui pra eles não virem, né? Laranja tá ali Isso tá forte também, véi E agora o que a gente faz, mano? Precisa quebrar esse meio aqui, né? Vamos quebrar então Porque a gente vai precisar de arco também Arco é muito importante aqui Cadê meu time? Mano, tem um lá, ó Que não sai... Ele deve tá lá, até agora Ó, tá lá, ele tá preso lá Não sei se ele caiu Não sei o que aconteceu Mas tem um cara lá Que não faz nada Tá lá aparecendo uma estátua morta E tem esse cara aqui, mano Esse cara aqui Ele tá mais ou menos, né? Ele pelo menos tá pegando as coisinhas Tá dando um pauzinho Os caras... O problema é se nós tomarmos um ataque Aqui nesse ferro Porque só tá eu e ele Mas dá nada Eu vou comprar um arco Com as flechas Deixa eu pegar mais ouro Beleza Vou comprar um arco Com as flechinhas Pra gente ficar mais de boa, né? Pra poder dar umas flechadas O cara já deve ter pegado muito dima Mas tá de boa Ó, ele tá voltando pra minha ilha, né? Eu tenho que ficar esperto agora Porque eu tô sozinho Nesse meio aqui pegando as coisas Tá, eu tenho 27 já Vai dar... Mano, tá suave por enquanto Cadê o Futuri? O Futuri tá vivo With me, Chris A menininha ainda tá... Velha, ela não tá fazendo nada Fala pra você essa menina aí do meu time Ela não tá muito bem não, hein? Tá... Tá meio fraca Nossa armadura também é bom comprar outra A gente já tem coisa pra maçã do capiroto Mas não, eu quero comprar picareta E arco E flecha A gente tem bastante coisa já Já dá pra comprar acho que a picareta O arco e umas paradinhas Deixa eu ver aqui Beleza, já vou lá já Deixa eu pegar mais um pouquinho de dima aqui Acho que já tá... Já é o suficiente, né? É, já tá bom Vou pegar só mais um... Dois dima aqui Só uma pimba E vamos Vamos lá voltar Comprar as coisas Gastar nosso último gold E o cara tá vindo ali, ó Ele tá fitando a gente Eu vou comprar o arco Porque caso ele vá na ponte ali A gente já tem a pontada nele Já dá pimba Ximba E já mata o cara Eu achei que não ia sair mó mal no PVP Mas não A gente conseguiu ali A estratégia ali do... Daquele dinossauro que come ovo Deu certo Meio estranho isso, né? Mas deu certo Pior que deu Beleza Deu aqui uma picareta Nossa, eficiência 3 Tá, tá? É boa demais essa picareta aqui Ai, joguei o ouro Pega, pega, pega Pode jogar o ouro aqui não Vamos comprar o arco Qual o melhor arco? Eu acho que o melhor com punch, né, velho? Power ou punch? Hum... Acho que com power Vou comprar com power Beleza Compramos aqui Agora flash A gente compra... Qual flash? Essa aqui dá slowness Ou a norma? Essa daqui Essa daqui Spectral Vou comprar Dá mais e... Não, não, não Calma Aqui, ó Beleza Compramos 38 flash Spectral Ainda sobrou coisa Dá pra comprar mais armadura Ou o que dá pra comprar aqui? Deixa eu ver Com dima Nada, né? Dá pra comprar mais nada Vamos pro duelo Cadê essa menininha? Ô, ô Filha Tó Fica forte aí Vai Vai, ô It's Mr. Chris Comprar mais armadura Comprar mais armadura pra você Chris Mr. Chris Tó Essa picaretinha pra você Também tá essa espada aí Não, eu te dei dima Ô, Mr. Chris Moça Moça Eu te dei... Eu te dei dima Eu te dei dima, mulher Ah, cadê o cara do meu time? Cara, ele tá vivo ainda Agora a gente pode atacar já, hein Meu chapa A gente tá com coisa boa já Vai streamer, Chris Eu te dei coisa Eu te dei coisa Você tá poderosa Ele tá aqui, ó Meu parça Deixa ele aí, deixa ele aí Vamos analisar que o ataque Aqui na ilha é laranja Tem um cara lá, ó Ele tá olhando lá, ó É aqui mesmo, ó Ó Flechada aqui, ó Eles tão cagando já Eles tão regando aqui já Eu vou pra cima Vou pra cima que aqui é o duelo Aqui é a treta Mano Eu só quero saber porque o meu time Não tá vindo Isso que é complicado jogar sozinho, velho Você joga... Quando você joga sozinho É sozinho mesmo Porque o seu time não te ajuda Beleza? O cara quer disputar flechada aqui, ó Quase que ele acertou nós Vamos disputar flechada com ele aqui Ele tá acertando quem lá? Ai, é o meu parceiro Ei, meu amigo Não dá pra quebrar Beleza, vamos atacar lá, mano Vamos atacar lá, ó Vamos atacar lá Vou pegar a visão deles aqui, ó Pro jeito a flecha tá diferente Nessa versão aqui Vamos Vamos, moleque Vamos Ou 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 Olha pra mim Tacar lá, ó Vamos Vem, vem Vem comigo Vamos, parça Eu vou construir uma base aqui, então Só pra não ter risco aqui, ó Caso... Porque eu tô andando aqui do lado Vou acabar caindo sozinho Aqui, eu tô até vendo isso Beleza? Deixa eu quebrar A gente quebra isso aqui Mano, a gente tem que atacar o laranja Destruir o laranja Mano Cadê ele? Ele foi comprar Deve ter que comprar a maçã do capiroto Eu vou juntar uns dimas também Vou comprar a maçã do capiroto E vou pro duelo Eu não devia ter dado 16 dimas Pra aquela mina lá Mas dá nada Vamos ver quantos a gente já tem aqui 10 Comprar mais ouro Ele tem flecha normal A gente tem espectral flecha Vai, desmicris Vamos lá, moça Cadê o C? Você não tá participando do jogo Mais Ó o cara lá Ó o cara lá Vai tomar flechada Mano, a flecha tá muito diferente Nessa versão Tem que mirar muito pra cima Olha isso Tipo, você tem que mirar demais Aqui pra cima Ó o cara lá Ó o cara lá Ó Esse aqui é a nossa vítima Ó Nossa Lambeu ele Ai, toma Caraca Velho Eu não tô entendendo Tô mirando baixo Agora tô mirando muito Aí acertamos Derrubamos, moleque Matamos um Nossa, já foi Boa Um já foi Eliminamos um God, God, God Nós jogamos demais Boa Já foi um do laranja A gente tem que continuar esse ataque aqui Não pode arregar pro ataque Eu vou pegar 32 dimas Eu vou comprar a maçã do capiroto E vou pro duelo lá Eu vou pra cima desses caras Velho Esse cara lá tá na Olha a grey, mano A grey tem 4 Os caras devem estar com um time ferrado Lá de forte, né Não sei como a gente vai atacar esses caras Mas nós vai Deixa eu pegar aqui Mais 2 3 dimas 2 E a gente compra a maçã do capiroto Vai pra treta Vai, vai, termina isso aqui Boa Maçã do capiroto Na verdade eu posso comprar o escudo Eu acho que a gente fica mais mortal ainda, né Acho que o escudinho é melhor Eu vou comprar o escudo É isso aí que eu vou fazer Depois Mano, mas eu preciso do meu time Ele acertou a flechada lá Eu tô tendo visão dos caras Eu vou pra cima Eu vou comprar o escudo Eu vou pra cima Não vai ser nem maçã Vai ser escudo, né Cadê? É aqui? Acho que não, né É no de coisa Oi, Chris Oi, Chris Ah, ela comprou a maçã do capiroto God, 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 God Isso aí, Mr. Chris Mine Vai Eita, travou a situação aqui Cadê o escudo? O escudo fica em armadura, eu acho, né Tô achando Aí, ó Fica aqui, ó 30 Beleza Compramos o escudão Agora é sucesso Colocamos o escudo e vamos pro duelo Moleque Não é da de escudo Mr. Chris Me dá a maçã Chris, Chris, Chris Cadê ela? Mr. Chris Vamos Vamos Duelo, duelo, duelo Vamos Ah, ela tá forte, ela tá forte Ela tá mostrando ali os skits pra mim Ela ficou Deu certo, deu certo, pelo menos Ela tá suave Vamos lá O meu mano aqui tá atacando E agora, meu parça Vamos, vamos, vamos Ei, ô, ô Qual que é o seu nome? Ô Ô, olha pra mim, olha pra mim Ô Ele não quer ir Eu vou sozinho Eu vou sozinho pra esse duelo aqui Eu tô indo pro ataque Tô indo pro ataque sozinho Opa, errou Desviei, desviei Nice, moleque Desviamos Comeu a maçã E tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui já Beleza Protege aqui Bate aqui Beleza Toma 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 Vamos lá Carrega aqui o escudo E toma Toma Ai, meu Deus do céu Tô tomando muito dano Ai, ai, ai Ai, ai, não, não Não pode ser Não pode ser Calma, calma Tem que voltar pra mim ele Tem que voltar pra mim ele Vou dar a volta aqui Vou voltar pra mim ele Ó o cara querendo pegar eu no pulo Volta pra mim ele rápido Ai, 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 ai Eles tão errando a flechada Ai, não Meu Deus O arco do cara tinha punch Galera, eu sei que eu marquei Eu fui atacar sozinho Não era pra mim ter feito isso Infelizmente eu morri Mas foi quase, cara A gente conseguiu A estratégia pelo menos Do dinossauro Come o ovo Deu certo A gente foi por lá Louco na Ilha Amarela Louco, louco Aproveitamos a ponte deles Destruímos o ovo Matamos o time todo Mas Faltou cover do meu time Faltou cover Se meu time tivesse vindo junto A gente teria matado todo Da laranja Depois a gente atacaria a cinza Mataria a cinza Mas não Isso que é complicado jogar sozinho Mas a gente conseguiu, cara A gente conseguiu matar uns caras Pelo menos eu não tô tão ruim Assim no PVP Dar 1.8 Eu tô mais ou menos afiado, né, moleque Então, vamos lá Eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem Deixa seu like, demorou Se querem mais vídeo de Jaguars Mano, eu quero ver like Like Se você, sei lá Chegar a 15 mil likes Eu trago mais vídeo de Jaguars Então, o seu objetivo é dar like Dar like aí pra mim É nóis Eu vou ainda nessa Beijos, amo todos Tchau, fui!